Isso aí é um esclarecimento do vereador e vice-presidente dessa casa, Cícero Batista, indiscutível qual o ponto de anunciar que a obra tem para a população de Vigirã. E esse Poder Legislativo vai, com certeza, aprovar esse requerimento do vereador José Eduardo Pereira, junto com o oficiário, vai encaminhar o gabinete da governadora de Pernambuco, a senhora Raquel Lira, e eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração dela, a paixão parecida, e vai colocar dentro das prioridades do vosso governo esse complemento, a continuação dessa obra tão importante. Então, eu acho que a gente tem que ouvir forças, pedir forças a Deus, buscar apoio dos nossos representantes na Lérida, na Câmara Federal, todos que puderem nos ajudar, para que possamos ter uma boa conversa com Eva, e a gente, junto ao nosso prefeito, que tem lutado tanto por essa estrada, como falou o nosso vice-presidente Cícero Batista, o nosso autorado por São José Eduardo Pereira, que isso é uma luta antiga, mas o povo de Vigiranga sabe do compromisso que o gestor municipal tem, com aquela população, principalmente em realizar um sonho, que o sonho não é só do povo de Vigiranga. Eu tenho certeza que é uma das principais lutas de receita patrimônica do nosso prefeito atual, essa estrada de Vigiranga, e eu acho que ele tem como meta principal nesse mandato, finalizar aquela obra. E também eu sei que é desse colegiado também, dar forças para que isso possa vir a acontecer. Então, vamos juntos lutar, vamos buscar cada um que tem seus deputados, juntarmos as forças e sensibilizar nosso governador que venha tirar essa obra, dar habilidade a essa obra, colocar nos planos de ações dela, que ela acabou retirando, a obra estava em andamento, pelo nosso antigo governador Paulo Câmara, e ela acabou tirando do plano de prioridades. Mas vamos pedir a Deus que ela se sensibilize com esta ação e que venha colocar de volta as marcas para trabalhar naquela estrada e a gente em breve realize um grande evento lá para inaugurar aquela obra e deixar o povo de Vigiranga com mais acessibilidade para se locomover para seus destinos e afogar essa carteira cada um, que vai facilitar bastante. Então, esse poder legislativo, pode ter certeza, vai encaminhar no ofício, junto com esse do vereador José Eduardo Pereira, junto com o requerimento ao gabinete da governadora, para fortalecer o pedido do nobre colega. Então, estamos juntos nessa luta e repito das discussões da matéria e coloco em votação. Quem for favorar permaneça como se acha, quem for contrário levanta e se manifesta. Não haver contrariedade, aprovado o requerimento do número 16, barra 23.